Fala, pessoal! Tá começando mais um episódio do Tudo Talk e o último desta temporada, né, Lu? Você viu? Passou rapidinho, hein? Passa muito rápido! Eu sou o Álvaro Júnior. E eu sou o Lucas Anzolin. Redes sociais. Arroba podcast Tudo Talk, que é o Tudo Talk Podcast, né? Eu inverti hoje, né? A cabeça já tá... É que ele já fez uma outra gravação, gente, então ele já tá azuleta. Tudo Talk Podcast no YouTube também, Tudo Talk Podcast no YouTube, sempre aquela força. Se inscreva no canal, é rapidinho, não custa nada, é só apertar o botãozinho porque você não sabe o quanto isso nos ajuda. O YouTube vai mostrar o nosso conteúdo pra mais e mais pessoas. Deixa o joinha, compartilha. E também tem as redes aqui, Jornal de Jundiaí, da Difusora. Se inscreva em tudo. E os nossos patrocinadores? Tá na tela. Fala aí hoje, você que vai falar hoje. Vc Engenharia, pode ser, diretor? Vai lá. Não, não vai. Vai ser. Vc Engenharia, pra quem quer fazer a sua obra... Foi a Corpac, eu errou. Corpac, não tem problema. Aí, agora sim. Vc Engenharia, pra quem quer fazer a sua obra, seja residencial ou industrial, sem dor de cabeça, contrate a Valzinha, da Vc Engenharia, que com certeza ela vai te dar todo o apoio do começo até o fim. Que isso é muito importante. Se você quer fazer uma obra na sua casa, contrata o pedreiro, o pedreiro não vai. Não te dá resposta. Os empreiteiros, famosos empreiteiros que somem. Cobra ao mesmo tempo, não dá atenção pra nenhuma, então com a Valzinha é diferente, tá? Contrate lá. E nosso segundo apoiador aqui é a Corpac, agora sim, uma das maiores produtoras de embalagens plásticas desse Brasil. Pode ser que você não tenha conhecido a Corpac ainda, mas com certeza na sua casa você já consumiu algum produto com a embalagem que a Corpac que fez. Isso aí, gente. Vamos para os nossos convidados mais que ilustres. Convidados especialíssimos aqui, hein? Gustavo e Maurício Zambotto, já que são irmãos, né? Vamos apresentar assim. Mais fácil. Que são membros do capítulo Mauro Lumazini da Ordem Demolay. Sejam bem-vindos e depois já comecem explicando aí, né? Ordem Demolay? A tal da Ordem Demolay. Tem várias perguntas aqui pra fazer. Vai lá, começa então alguma pergunta. Pergunta? O que é a Ordem Demolay? Piau, Lucas. Expliquem, o que é a Ordem Demolay? Deixa eu deixar pro mais velho, então. A Ordem Demolay foi criada em 1919 lá nos Estados Unidos e chegou aqui no Brasil através de um maçom carioca, Alberto Mansur. É uma ordem patrocinada pela maçonaria e nós estamos aqui em Jundiaí já desde 98. Então, o nosso objetivo é formar bons cidadãos através de eventos, através de filantropias que são o nosso principal objetivo, que é ajudar os outros. A gente se ajuda e ajuda os outros. Então, é formar jovens cidadãos e que serão jovens líderes nessa sociedade. Quando você fala patrocinada pela maçonaria, ela é da maçonaria ou a maçonaria dá esse apoio pra que vocês desenvolvam esse trabalho? Dá o apoio. Ela acaba nos ajudando, cedendo o templo maçônico. Às vezes ajuda financeira também, mas a Ordem Demolay, pra ela existir, ela precisa da maçonaria. Ela acaba... Andando em paralelo. É. Ela acaba não tendo... Não podendo caminhar com as próprias pernas se não tiver a maçonaria por trás, sabe? Mas, com certeza, o grande palco lá são dos jovens de 12 a 21 anos. Mas, então, o Demolay é como se fosse uma maçonaria, só que pra jovens. É, resultante. É isso. Exatamente. Ok. E quem é Demolay e vira maçom não tem nada a ver. Quem é Demolay é Demolay forever, ou pode virar maçom, ou quem é maçom é maçom. Como que funciona essa parte da divisão? Ah, eu acho que ele acaba sendo uma linha... Não necessariamente o Demolay venha a ser maçom, mas acho que parte de uma linha natural onde o pessoal já tá lá dentro, já acaba se familiarizando com todo o processo. E, bem ou mal, um destaque ou outro ali pra seguir uma linha, o jovem acaba sendo convidado a ingressar na maçonaria depois. Mas não necessariamente pra... Rapaz, fez 21 anos, porque Demolay a gente fala que vai até os 21 anos e depois os 20... E a maçonaria pode a partir dos 21 anos, né? Então, não é necessariamente o cara fez 21 anos e ele entra na maçonaria. Mas é uma linha de quem quer seguir aí um trajeto assim dentro da moça. Mas hoje vocês são o quê? Porque vocês são da ordem Demolay ou vocês passaram já pra ordem maçônica? Demolay só. A gente parou na maçonaria. Desculpa, a gente parou na Demolay. Já usou a divergência. A maçonaria pode ser um projeto futuro nosso, mas hoje a gente tá mais focado em assuntos pessoais, profissionais. São novinhos, ainda nem fizeram 21 anos. Ainda não, ainda não. É tudo novo aqui nessa sala. Muitos dos nossos amigos viraram maçons e hoje ajudam o Demolay através da maçonaria. Nós ainda não partimos pra isso. Você falou dessa construção de boas pessoas, de modo geral. Vamos resumir assim. Quais valores, então? O que vocês que passaram por lá aprenderam na ordem Demolay? As sete virtudes cardeais. Quais são? Amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Até o cara que trouxe, o maçom que trouxe a Demolay pro Brasil, ele falou, a gente não quer super-herói. A gente quer trabalhar jovens que serão o futuro da nossa nação através dessas sete virtudes. Então, vamos aprender, vamos desenvolver, vamos aprender a ser um bom cidadão. através desses ensinamentos que são passados durante as nossas cerimônias e através da filantropia, dos projetos que a gente faz. É muito legal porque o menino que tá lá, a partir dos 12 anos, como o Hugo falou, até os 21, você pode entrar a partir dos 12. Imagina um menino de 12 anos já lidando com um cara mais velho, agente de 30 a mais, às vezes um maçom de 50 a mais, e até os meninos da idade deles. Então, ele vai criando um círculo de amizade, é muito legal isso. E você começa a ter uma comunicação com pessoas de idades diferentes. Então, isso daí, você começa muito tímido, aí você sai de lá, meu, falando, discursando, palestrando, é muito legal. Como que funciona pra ingressar na ordem de Demolay? Tem que vir um convite, é passado por um teste rigoroso? Como que é? Não, é, geralmente você tem que ser convidado por alguém, por algum membro, mas não necessariamente uma pessoa não possa ir atrás de querer fazer parte, né? Eu já conheço, tanto que uma das pessoas que eu indiquei foi assim, uma pessoa que veio atrás da instituição, me interessei, pesquisei sobre, gostei bastante do que Demolay faz e gostaria muito de iniciar. Aí há um processo de sindicância, a gente vai conhecer a pessoa, geralmente a gente evita, assim, por exemplo, se fosse o caso, o Álvaro, ele também fez parte da instituição, mas vamos supor que você gostaria de entrar agora, você tem 15 anos. Eu não gostaria de ir na sua sindicância que a gente fala, é melhor que outras pessoas que não conheçam, vá lá, faça uma entrevista, entenda quem você é, pra levar isso ao capítulo, pra sede, né, de Jundiaí, e eles analisarem lá se é viável ou não, porque bem ou mal a gente busca, não que seja uma regra e nem que dê certo sempre, mas pessoas que têm um pouco de índole, que você entenda que, uma das frases, tá até cortando, que uma vez eu ouvi lá e é muito verdade, que o Demolay não é reformatório, né? Tipo, não é porque eu, tipo, ah, se meu filho tá desvirtuado, vou colocar no Demolay pra acertar. Ah, na verdade, devia ser o contrário, né? Se meu filho demonstra virtudes, aí sim que eu vou colocar ele numa ordem que vibra igual, senão não faz sentido colocar uma maçã podre dentro de um cesto bonito. Exatamente. Já que a gente citou um pouquinho só da maçonaria, a ordem Demolay, ela se dá em todas, como que eu posso chamar assim, nomenclaturas de maçonaria, se ela tem a Glespe, tem a Gop, tem a Gobi, ou tem alguma específica que abraça a causa do Demolay. E, incrivelmente, em 2019, né? Antigamente haviam duas potências, digamos assim. Potências, né? É, bem, obrigado. Mas, graças a Deus, há 4, 5 anos, a Demolay é única. Houve unificação, antigamente, por um racha também, bem parecido com uma maçonaria, mas hoje é uma instituição única. A gente chama Supremo Conselho Demolay Brasil, ponto. Que aí pode ser patrocinado pela Glespe, por todas as regulares, que elas se reconhecem. Isso daí está no nosso regimento, regulamento geral. Tem só a Glespe, as grandes lojas, o Gobi, Gosp. Ah, eu sou o Romário. Como nós não somos uma só, assim, não é difícil. Mas são os nomes que conheço alguns, de algumas, né? Então, isso que eu perguntei. Mas as regulares, que são reconhecidas internacionalmente e tal. E a gente está falando de jovem aqui, mas as mulheres também se encaixam nisso ou não? Existe uma ordem para elas também, a parte paralelo do Demolay? Eu, do que eu conheço, vou te antecipar. Minhas filhas de jovem. Isso, exatamente. Elas também, é o mesmo quesito do Demolay. São patrocinadas pela maçonaria. Não tem relação nenhuma com a ordem do Demolay, mas também são patrocinadas pela maçonaria. Em Jundiaí, a gente tem as filhas de jovem, mas existem também as arco-íris. E a maçonaria também é só homem? Só homem. Aí é um costume antigo, aí eu não saberia nem explicar os motivos. Mas tem alguma outra linha também, algum paralelo do maçom, que seja para mulher? Ou não existe ainda? Tem, parece que tem a Estrela do Oriente, que aí é misto. Eu acho que não tem em Jundiaí. Campinas, São Paulo. Tem maçonarias, que aí não sei se é reconhecido ou não. Pessoal de mulheres, mistas. Aí tem as variações, mas aí eu já não sei se entra nessa categoria de reconhecidas entre elas. Mas que tem? Na internet a gente acha. As pesquisas. Um negócio que é legal, porque parece que nas filhas de Jó, antigamente precisava ter parentesco maçônico. Parece que isso caiu. Arco-íris eu sei que não precisa. E no Demolay não precisa ter parentesco com maçom. No nosso caso, o nosso pai é maçom, mas não há necessidade. Então qualquer jovem de 12 até 20 anos pode entrar. E na maçonaria, por exemplo, se eu tiver interesse em participar, como é que funciona? Também tem que vir através de um convite formal? Parece que através de convite também. O procedimento de iniciação é bem parecido. Indicação de um membro, passa por uma sindicância, tem um escrutínio com uma votação interna na loja. E aí pra ver se vai aprovar ou não. E assim como na maçonaria tem os níveis, também existe isso dentro do Demolay? Sim. Então explica aí um pouco pra gente como funciona essa questão hierárquica. Boa. Hoje quando o menino inicia, vamos colocar ele com 12 anos iniciando no Demolay. Pode acontecer. Vocês iniciaram com quantos aninhos? Eu com 15. Ontem então. É muito louco. Eu tava vindo pra cá e pensando, cara, eu já passei mais da metade da minha vida no Demolay. Eu tô com 30 hoje, então faz 15 anos que eu faço parte disso. Então eu não consigo nem imaginar como seria minha vida fora disso, né? Faz parte tão importante no nosso desenvolvimento e crescimento que é muito loucura pensar nisso. Mas vamos supor, sendo o melhor caso que o Demolay possa ter, né? Iniciar com 12 anos e ter uma vida útil aí, bizarra. Hoje ele inicia, ele tem pelo menos uns seis meses aí de grau iniciático que a gente chama. Que é muito mais ouvir, entender como que funciona a dinâmica, prestar atenção, porque bem ou mal é uma ordem ritualística. Então há uma abertura, tem todo um processo, cada pessoa ocupa um cargo, tem uma fala, enfim. Depois tem a pauta do dia, né? De repente, ah, vamos falar sobre a filantropia que a gente vai fazer no próximo domingo. E as reuniões são de domingo de manhã, então, pô, é pra quem gosta mesmo, cara. Nove horas da manhã do domingo nunca foi fácil. Hoje é mais difícil, mas antigamente era mais moleque que aguentava, né? E aí, então, seis meses, pelo menos, ele vai passar no grau iniciático. E aí, depois, ele apresenta um trabalho, o pessoal vai falar sobre a ordem dos templários. Então, o menino vai lá, apresenta o trabalho, caso aprovado, ele inicia o grau da Demolay, onde ele passa a poder ocupar cargo, fazer parte da gestão administrativa, se candidatar a alguma coisa. Isso dentro do capítulo. Ele vai assumindo mais responsabilidades. Exatamente. E vai tendo também mais possibilidade de fazer outras coisas, é isso. Exatamente. Se você é uma faixa do Karatê, né? Vai subindo. É legal porque a gestão, ela é de seis meses. Então, o cargo mais alto que pode chegar dentro do capítulo é o mestre conselheiro. Se a gente for trazer isso para uma realidade, é o CEO, é o presidente da empresa, que ele tem um período para trabalhar, só que ele sabe que ele depende dos outros para que os projetos aconteçam. Então, tem o primeiro conselheiro, que é o vice-presidente, tem o segundo conselheiro, que é o vice do vice, tem o tesoureiro, ou seja, o cara que vai ser responsável pela parte financeira da empresa, tem o hospitaleiro responsável pelas filantropias. Então, é legal porque o menino, quando ele vai para o mercado de trabalho lá na frente, ele já entendeu a dinâmica de uma empresa. Ah, que lá é o dono, que lá é o presidente, né? Que ele ali é o responsável por não sei o quê. Ele já vai sabendo trabalhar em equipe. E a hierarquia, né? Saber respeitar a hierarquia. As relações humanas, né? Que você precisa entender cada um na sua função. É interessante. E você, quando eu entrei, você estava no nível máximo lá, né? Não estava? Acho que de cargo, né? Isso equivale ao que é o grão-mestre da maçonaria? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque a Ardemolet é dividida em liderança juvenil e liderança adulta. Juvenil para os membros do Ardemolet até o 20, quase antes dos 21, né? Antes de completar 21. E a liderança adulta, que é para os maçons. Então, na liderança juvenil, beleza. Ocupei o cargo de mestre-conselheiro. Eu quero ir mais longe. Ah, vamos trabalhar pela região, pelo Estado, até mesmo pelo país? Tem cargos nesse nível. Tanto para juvenil quanto para adulto. Nessa época, acho que a gente estava no grande capítulo, né? É a época que você iniciou. É legal falar que a Ordem Demolet, mas por que Demolet? Por que Demolet? Boa pergunta, hein? Por que Demolet? Demolet foi o último grão-mestre da Ordem dos Templários. E a gente traz ele, o nome dele, porque ele, além de ter sido o último, ele prefiriu morrer a trair os amigos dele. Então, naquele momento que ele estava na fogueira, e a galera, ele quase morrendo, ele falou, não vou trair meus amigos. Eu não vou contar os segredos da minha ordem. Eu vou morrer e os meus amigos vão ficar bem. Então, a gente leva o nome dele, o Senhor Martim. Você vê só que história bonita. E a questão do... Tem preconceito? Quais são os mitos que mais são difundidos aí? Talvez a gente traga até um pouco mais do preconceito da maçonaria. Na maçonaria, por muitos anos, sempre acharam que estava voltado ao satanismo. É, eu nem vou contar o que eu fiz na minha iniciação lá, viu, gente? Senão vai... Sangue de bordo. É, nossa! Tomar um sanguinho. Tem gente que fala, é a lei do demônio, né? Demolet. É, porque tem uma série de... Porque vai do demolet, né? Eu imagino o que as pessoas devem pensar. Então, é bom para vocês esclarecerem exatamente essa parte. É, talvez como hoje a informação... Claro que a informação está para todo mundo, e muita gente, às vezes, prefere não ir atrás, né? E falar mal do que, muitas vezes, procurar e saber entender. Mas acredito que hoje a gente seja muito mais tranquilo. Eu não lembro, assim, de algum caso que a pessoa... É claro, tipo, há algumas religiões ainda que são um pouco mais delicadas. Eu lembro também de a gente, às vezes, ir na casa, assim, de câncer, na casa de alguém. Às vezes, os pais são mais evangélicos. Então, tipo, há um trabalho um pouco mais delicado ali para explicar. Falar, não, não tem nada a ver. Eu lembro, na escola, o pessoal sempre confundiu muito com religião. Achava que a Ordem Mollet era uma religião também. É, até a maçonaria acham que era uma religião. Exatamente. Então, se você explicar bem legal, assim, para a pessoa, independente da religião que ela seja, e até mesmo se ela tiver algum preconceito, eu acredito que, tipo, facilmente você consegue mostrar e provar para ela que a gente não está falando nada aqui desvirtuado, nem nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque eu confesso, como eu falei agora há pouco, eu não sei nem o que seria da minha vida se não fosse a preparação que o Mollet deu para mim, deu para a gente e tal. Como pessoa, como desenvolvimento, como chegar aqui e vir falar tranquilo, foi da Mollet que me trouxe. Eu não aprendi lá dentro, não é fácil. É que assim, eu acredito que a Ordem que vocês trazem é um código de conduta ética muito bonito, mas é claro que sempre vai ter também os caráteres desvirtuosos dentro, como funciona em qualquer lugar, infelizmente. Onde tem ser humano, né? Por enquanto, sim, né? Vamos torcer para que o ser humano melhore sempre. E a questão do Mickey, isso eu queria trazer. O Mickey é um... foi iniciado no Demolet? O Mickey é o... O Mickey, gente, o Mickey mesmo, tá? O Mickey que vocês estão pensando. O Mickey Disney. O Walt Disney foi Demolet. Ele se dedicou demais à Ordem lá nos Estados Unidos. E ele... Vocês querem conversar? Não? E lá, durante uma cerimônia de iniciação, ele havia feito uma indicação. E a galera falou, beleza, nossa, como é o Walt Disney que indicou? Todo mundo estava ansioso para esse dia. E... Durante... No dia, né, da iniciação, o cara não chegava, não chegava. E aí, Walt Disney, cadê o cara? Aí ele... Aí começaram a reunião, né? Aí ele trouxe, ele falou, o Mickey, ele não é uma pessoa física, mas é um cara, é um rato que... É um rato, né? É um cara que vai estar sempre com vocês. E... Levem todo esse ensinamento que ele está trazendo aqui. E... Então ele, em tese, passou para uma cerimônia, né? Então é por isso que ele disse que o Mickey Mouse... Inclusive as cores, né? As cores também, as cores do Mickey Mouse tem a ver com a Ordem Demolet. Exatamente. Lá na sacada, né? Porque o Mickey está vivo até hoje, né? Exatamente. Em Orlando, nós não estivemos lá ainda, mas parece que tem uma estátua dele fazendo os movimentos do Demolet. Isso é muito legal. Eu acho que até vale, até para os Estados Unidos, vale ressaltar que na criação da Ordem Demolet, se eu não me engano, estava durante a Segunda Guerra Mundial, alguma parada assim. Essa parte da história, eu sou meio ruim, então o mal está aqui para me ajudar. Tanto que ele falou... Por isso que vieram juntos, não tem problema. Se você quer explicar o seu Mickey, eu falei, não, toca aí, eu nem lembrava. É igual ao Lucas, né? Cuidado. Mas a grande sacada da criação da Ordem Demolet também nos Estados Unidos foi que durante a Segunda Guerra, muitos jovens estavam perdendo seus pais na guerra, de fato, né? Então, o Frank Charmolente, que é o nosso fundador, ele identificou que seria muito importante criar-se uma instituição onde ajudasse esse jovem a, tipo, sem a figura paterna, a, tipo, criar esses valores. Então, nos Estados Unidos, né? Tanto, claro, curiosidades sobre o Walt Disney, mas a função dela foi uma tragédia de ajuda aos jovens, sabe? Claro, se modelou, se reformulou durante 100 anos de existência, mas foi exatamente por conta disso, por conta disso. De um cenário terrível. Bonito, então veio de uma história muito bonita. Sim, exato. Adjetivo, né? E, então, se vocês quiserem ter a opção de seguir a vida inteira como Demolet, vocês podem, então. E isso diferencia... O que diferencia realmente, então, a maçonaria do Demolet? Pergunta difícil, senhor Glaren, estamos aqui para fazer perguntas difíceis. Primeiro, a idade. Eu imagino que, como os nossos rituais foram baseados na maçonaria, no dia a dia, assim, o trabalho feito em capítulo, em loja, deve ser muito parecido. O nosso orbe-mole foi baseado no rito de orque. Então, nos trabalhos, ali no templo, não deve ter muita diferença. E ambos são muito voltados para o próprio desenvolvimento, o desenvolvimento em grupo, o seu aprimoramento, assim, perante a sociedade, o seu desenvolvimento como homem. No nosso, a gente foca bastante em ser o melhor cidadão, o melhor filho, o futuro pai. Esse é o nosso objetivo. O maçom, ele já está numa época diferente da vida. Provavelmente, já pai, às vezes empresário, cargo mais alto em empresa. Enquanto no Demolet, a gente está se preparando para essa vida aqui, a gente vai viver ainda. Quando a gente fala, né, Demolet, maçom, e aí você citou um pouquinho mais na história, né, a questão dos templários, né, tinha lá os cavaleiros da ordem de Cristo, foram sempre guardiões do conhecimento, né, guardiões dos princípios. Maçom, Demolet, pode ser considerado também esses guardiões dos princípios, você citou sete princípios muito bonitos, né, vocês se consideram como se fossem guardiões desses princípios, dessas virtudes, desse conhecimento. Guardiões que eu falo assim, não guardar para mim, né, guardiões e manter isso vivo até hoje, né, tem essa responsabilidade. Disseminadoria disso, na verdade. É, eu acho que, assim, eu confesso que eu nunca tinha pensado nessa linha bem legal, mas eu acho que a gente tem uma obrigação a mais, sabe? Tipo, uma das coisas que eu sempre ouvi muito lá, que Demolet tem que aprender lá dentro, mas a maior aplicação dele é no mundo, lá fora, assim, sabe? Então, para mim, seria de total hipocrisia eu dedicar, nós não dedicarmos tanto lá dentro, falar, tentar fazer coisas legais, e aqui fora, tipo, fingir que nada aconteceu e ser um péssimo ser humano que não ajuda ninguém e ficar só na fala, né, digamos assim, e não mostrar em atitudes. Então, a gente tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade. É, também acho que... Fizemos juramentos, respeitar as mulheres, respeitar os irmãos, isso. Então, mais pessoas tinham que ser Demolet, né? Basicamente isso, aí teríamos um mundo melhor. É, um mundo melhor. Ajudaria. E uma das coisas também que é muito forte no Demolet é a segurança pela escola pública. Então, a gente sempre tenta fazer projetos, assim, em paralelos para ajudar, incentivar a escola pública. É muito difícil, né? Num país onde a gente vive hoje, mas lembro, adote um aluno, a gente chegava na escola pública para tentar pegar alguém lá de dentro, que às vezes... Porque bem ou mal, né? Precisa de um valor financeiro para se manter dentro da instituição. Tem mensalidade, tem iniciação, né? Tem seus custos. E a gente tentava trazer alguém lá de dentro, da escola pública, que tipo, pô... Chegava para a diretora e falava, viu, você reconhece alguém com esse perfil e tal? Então, às vezes, rolava uma indicação se conseguia trazer alguém. A gente ia lá e bancava os custos que ele teria lá. Isso é maravilhoso, hein? Porque vocês vão ajudar um jovem que muitas vezes está inserido num cenário terrível e não vai conseguir ter esses valores que vocês trazem, né? Então, ajuda a formar cidadão. Às vezes, o cara não vai nem... Nunca descobrir que existe uma instituição como o Demolente, né? Na verdade, acho que 80% das pessoas ou mais nunca ouviram falar nisso, né? Isso era uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês, inclusive. Por que a maçonaria é tão ampla, assim, tão... Está na cabeça de todo mundo e o Demolente não? O que falta? Falta o que hoje? Falta a divulgação, falta... Se vocês fazem tão bem quanto... Às vezes, falta até um interesse nosso, assim, em querer divulgar o que fomos nós que fizemos. Hospital de Câncer de Barredos. A gente fez um projeto aqui em 2007 que foi o Cadastro de Possíveis Doadores de Medula Óssea. Na época, Jundiai bateu o recorde sul-americano. Na época, foi divulgado? Foi, mas você vê que a gente não fica reiterando isso. Ó, nós fizemos, ó. É um trabalho mais discreto. A própria maçonaria também é assim. Não queria ficar mostrando. Ó, nós fazemos. Mas... O trabalho legal na escola pública que é feito também é aulas de reforço. Então, vai lá, nós vamos. A gente reúne um grupo, dá aula de matemática. Você não acredita que essa publicidade não para trazer o crédito para vocês, mas realmente para divulgar e fazer mais jovens se engajarem nisso. É importante. É necessário. Falta. Falta. Principalmente depois da pandemia, nossa, foi... Eu acho que o momento, evidentemente, que atrapalhou todo mundo. O próprio capítulo aqui de um dia aí sofreu demais com evasão, né? Que deu mal, tipo... A gente vive também numa juventude que é um pouco mais delicada, né? Que você precisa estar mais atento com o jovem, em que qualquer outra coisa é muito mais atrativo, né? O celular, a facilidade, enfim, computador. Então, hoje, graças a Deus, está voltando um pouco mais a ter mais adesão. A galera está voltando a frequentar, mas realmente, às vezes, falta gente. Porque... Você passa por um momento de pandemia. Às vezes, a gente ficou dois, três anos sem reunião. O menino que estava... A galera que estava lá com 17, 18 anos, 6, 21, acabou. E aí? E essa renovação, sabe? A gente precisa estar... Como o Demolay tem prazo de validade que a gente fala, a gente precisa sempre ter membros novos, né? A diferença da maçonaria. O cara entra com 21 anos e vai até não aguentar mais, né? O Demolay, não. Então, a gente precisa, de fato, fazer esse tipo de divulgação, exatamente, para conseguir ter mais gente lá dentro. Porque, uma hora ou outra, o pessoal todo vai bater 21 anos e acabou. Vai renovando, você vai renovando, precisa sempre ter gente entrando, né? E pessoas com caráter. É que não é tão fácil de assalar hoje em dia. Talvez hoje o processo de filtro não seja tão forte como a sonaria. Parece que uma sonaria, tipo, é um processo de um ano, né? Já é mais delicado. Não conheço muito, mas já ouviu falar. Mas o Demolay nem tanto. Deveria ser mais, mas, como você falou, às vezes acaba acontecendo de entrar alguém que, na hora que você, de fato, começa a conviver com o cara, você fala, é que o Demolay, talvez por ter uma entrada com uma idade mais baixa, ele também tem essa preocupação em formar o caráter. Então, mesmo que o jovem, penso eu, não tenha ali suas bases estabelecidas, o Demolay vai ensinar isso para ele. Por mais que não é um reformatório, mas ele vai aprender. Ele tem uma chance de se tornar uma pessoa melhor, né? Sim. Diferente, talvez, da entrada na maçonaria que ele já entra formado, já. Fica mais difícil de mudar alguma coisa. Exatamente isso. A gente aqui em Jundiaí, a gente se reúne ali na frente do Politiama, aqui na rua Barão de Jundiaí. Na frente tem uma loja maçônica chamada Mori Concord. É a mais antiga, né? Mais de 100 anos já. É, tem nada. A gente se reúne ali. Aos domingos, hoje está começando às 10. Mas é fechado, né? Fechado. É, não é um convite para vocês, não, tá, gente? Senão, daqui a pouco, tá aparecendo gente lá para participar da reunião. Fechado apenas para demolês e maçons. Acontece da gente ter cerimônia pública. As posses, homenagem ao dia das mães, homenagem ao dia dos pais, a gente faz cerimônias públicas. Legal. E como que funciona a questão da... A rede de contato é muito forte. A gente ouve falar, né? Eu não sei. Dentro da maçonaria, por exemplo, um ajuda muito o outro. Também a mesma coisa para os demolês? É. A gente se apoia muito. Então, nós nos chamamos de irmãos, né? Então, um apoia sempre o outro. Temos diversas histórias aí. Quando o cara estava no fundo do poço, os demais estavam lá ajudando. E sempre incentivando, né? Quando algum deles tem algum negócio, fala, ah, eu preciso fazer banner. Então, qual o irmão que tem? A prioridade, então, vai ser sempre dentro da ordem. Não tem? Aí vai... Se ajudando demais. Eu acho que... E não só em Jundiaí. Assim, é muito louco que talvez... Qualquer estado do Brasil que a gente queira ir hoje, a gente tem uma fácil possibilidade de achar algum demolê e o irmão de lá. Pô, eu vou pra... Já fui pra Rondônia. O Congresso Nacional de lá. Qual que é a chance de conhecer Rondônia, né? Se não fosse um compromisso lá. Então, a gente sabe que existe demolê lá. A gente sabe que um acesso, assim, pra, tipo, porventura, se precisasse voltar pra lá. Aconteceu alguma coisa. Tipo, rapidinho, achar um irmão lá. É normal, né? Os irmãos. Achar o irmão de lá e ter essa ajuda, né? Às vezes, pô, uma emergência, alguma parada assim que possa acontecer. Rola mesmo eu nunca tendo visto você nem nada. É bom saber assim. As pessoas saberem que, então, que pessoas demolem, mas são pessoas gindo. Então, se tá precisando de alguma coisa, sabe que vai poder contar com uma pessoa de bom caráter. Exatamente. Vai ser passado pra trás. É o que se espera. É o que se espera. Você não expulsa da ordem. Mas é bem, bem, bem legal, assim. Talvez, em questão de desenvolvimento pessoal, se o cara... Assim, mesmo que o cara entre, se ele não se dedicar, ele vai passar batido. Ou se o cara, tipo, ah, ele não segue as linhas e tem ainda... Cara, é ciclo natural. O cara vai sair. Ele não vai se enquadrar no lugar daquele. Mas quem quer se dedicar, tipo, é muito nítido da diferença do que ele era, do que ele sai... Tipo, quando sai, assim, tipo, o homem que ele sai de lá é muito legal. É claro que as pessoas que iniciarem, cada um vai ter o seu próprio desenvolvimento. Não necessariamente, ah, o cara vai entrar lá e vai sair um líder. Só vai sair um líder quem você quer aproveitar. Aproveitar esse presente, aproveitar, se dedicar, trabalhar, ajudar nas filantropias, ajudar nos eventos, ocupar os cargos. Então, a gente está compartilhando os nossos aprendizados, que foi bom para a gente. Tem gente que entrou, passou batido... Como tudo na vida, né? Se você não se dedica no nosso interesse, não vai chegar em lugar nenhum, não vai muito longe. Você pode dar todo o contexto, dar toda a estrutura, mas se não for do interesse da pessoa, de nada adianta. De nada adianta. Uma coisa que me marcou muito na vivência com vocês foi na Copa do Mundo, a Copa da África, a gente viu junto e foi uma arrecadação de comida que a gente fez para moradores de rua. E isso me marcou, eu lembro até hoje. Uma ação muito bonita. Eu lembro que quando teve o arrastão da solidariedade aqui em Jundiaí, eu acho que, puta, foi coisa de 5, 6 toneladas de alimento arrecadado. Sempre quando pega para fazer alguma coisa assim, é sempre em alta escala. Só tem que divulgar, gente. Tem que divulgar para atrair mais jovem, para ver se a gente deixa um mundo melhor com pessoas melhores. Tem que divulgar. Não é para levar o crédito. Não é para falar. Tem alguma coisa assim ou não? Tem. A gente até... Eu não lembrava qual que era. Mas existe. Mas tem. chama mauro.lumazine.s.342 mauro.lumazine.342 mauro.lumazine.s.342 que é o nome do capítulo e o número dele. Ah, tá. Tá ali, ó. Sim, sim. Tudo bem, hein? Mais alguma pergunta? Mais alguma curiosidade? Aproveite. Aproveite que tem dois experts aqui. se você quiser falar da sua experiência. Ah, a minha experiência foi... Ele sabe, né? Eu entrei na ordem, mas... Ele sabe, pô. Ele sabe. Eu entrei na ordem, mas eu acabei... Eu não vi... A minha vivência, tá? Eu não vi esses valores serem praticados dentro dos irmãos que estavam lá. Então, daí eu preferi me afastar. Mas foi por causa disso. Foi porque tem maçã podre em todo lugar. Então, aquilo me desiludiu um pouco. Aí eu falei, ai... Mas se fosse hoje, quem sabe, né? Com outra cabeça, com outra vivência, com outra experiência. Com outro Álvaro, né? Entrei lá. Um moleque. Agora um Álvaro adulto, quem sabe, né? Vamos ver. E acho também, tipo, que a época também era bem ou mal. Todo mundo muito amigo, entre aspas, né? Então, talvez você até perca um pouco do real objetivo de você chegar num lugar e criar laços totalmente diferentes. Era uma panela lá naquela época que todos os amigos de fora, não sei o quê, e foi colocando todo mundo lá. Aí eu via um falando mal do outro e falei, gente, o que é isso? Não é? Cadê a índole? Cadê o que é passado realmente? Você viu como uma seleção natural? Não estão mais lá. É, então. Exato. A vida faz isso, né? É ressonância. É todo magnetismo. E, claro, tipo, por algum outro, em outro momento, tipo, existem estruturas, que nem o Mal falou, regional, estadual, nacional, e dentro de cada estrutura existem suas comissões, existem a ordem da cavalaria, que é realmente voltada um pouco mais disso tudo, cara, é um mundo... É o universo. É o universo, exatamente. A gente já fez, acho que na época você era mais sobre o estadual, né? Eu era regional aqui na região. De fato. Mas... Era regional desta região. Desta. Pronto. Foi exatamente o que eu quis dizer. E às vezes tem 32, né? Ah, peraí, depois da unificação, me engano. Então, pô, então você pensar que você consegue trabalhar desde uma sede, desde uma região, desde um estado, desde um Brasil, fazer parte de sua secretaria. Então, pô, eu gosto de ritualística, então entra na secretaria de ritualística, começa a trabalhar lá. Ah, gosto de filantropia, tem uma secretaria que cuida só de filantropia. Então, para quem quer viver um mundo assim, mesmo não sendo maçom, mesmo que exista a liderança adulta, aí, é claro, maçom pode te dar possibilidades maiores ainda de ocupar alguns cargos na liderança adulta. Mas, tipo, não necessariamente você vai parar aqui e vai encerrar seu ciclo com 21 anos. Na verdade, tem um mundo ainda pela frente que consegue desenvolver. Cá estamos, é, com mais de 30 anos nas costas aí. Amando, olha, trabalhando, mais capitular hoje, mais em Jundiaí, mas sempre de olho, né, no que está acontecendo, quais projetos estão rolando aí pelo Brasil. É muito legal. É bem estruturadinho. É, não, eu acompanho vocês, vocês estão sempre engajados nessa causa, eu sempre achei muito bonito. É porque nós somos testemunhas de que muda a vida. É. Muda a vida. Nós somos seres humanos diferentes. Existe um mundo antes da gente iniciar e depois. Faz muita diferença. Então, ó, jovens pra vocês, então, ó, vamos fazer propaganda pros jovens. Sai do TikTok, entra pro Demolay, cacete. Para fazer dancinha. Para jogar LOL. Por favor, por favor, né, Luca? Vamos trabalhar pela sociedade, vamos fazer... É, vamos mudar o mundo, caralho. Tá nas nossas mãos. Ninguém, não vai vir um salvador lá. Não vai, cara, é a gente. É a gente que faz. A gente tem dúvida, joga no YouTube aí, procura o que quer Arnei do Molay também. É, só cuidado, tem muita desinformação também. A gente tá na era da informação e desinformação. A gente vive um paradoxo hoje, né? É, tem muita fake news. Vai na linha do que a gente tá conversando aqui. É, por favor, tá? Beleza, então, gente. Acho que é. Bom papo. Adorei, adorei. Foi um prazer. De verdade, obrigado. Vamos vê-los novamente depois de anos, né? Agora numa outra situação, ó, entrevistando vocês, que honra, e não em barzinho em balada, que legal. Fechando o combo de vodka. Tomando vodka. Não, chega. Chega, nunca mais. Mas obrigado, meninos, pelo tempo de vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aos apoiadores. Sim, vai lá, Lu. Vc, Engenharia e Corpac. Muito obrigado. Sem vocês não estaríamos aqui. Olha só, hein? Isso aí, isso aí. A gente se vê na terceira temporada. Bora lá, beijos. 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 Beijos.